Eu te comparo também, você não me compara também Só fala pra mim quando você vem, essa vibe que sorra a gente tem Ela te salva o mundo, ai 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 Só pega a bunda dela, vem atrás E me traz de volta pra aquele tempo que eu nem sabia do que era feito amor Pedro, eu quero o seu calor, você sabe como eu sou Essa é minha vida de artista roubando a brisa por onde eu vou Hoje eu não posso sair, talvez no manhã eu tô Então prepara as malas, nós vai gastar tudo cachê do show Dança, eu sou da menina, babis não leva, ela me domina Vai lá e vagina assim lá, uma olhada e torce igual a tangerina Eu nunca fiz um lugar nenhum, então eu nem sou fã número um Mouve muito, eu jogo esse bombom, mata quando eu jogo o bombom Eu preciso do seu galo, mas você sabe bem como é que eu sou Essa é minha vida de artista roubando a brisa em todo lugar que eu vou Coisa mais linda que eu já vi, isso é algo que eu nunca senti Mistérios que eu preciso dizer, eu faço questão de te ver aqui Parolina 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 Tchau, tchau, tchau